Olá pessoal, meu nome é Iris Lainey Lima Souza, o nome é Iris. Eu estou estudando com experiência de inglês desde o ano passado. Bom, eu resolvi fazer o curso do Ronério porque eu estava cansada de ir para a escola de inglês durante anos, pagar por material, livros, CDs e continuar no mesmo nível de inglês. Foi eu que resolvi fazer uma pesquisa sobre métodos inovadores, onde eu achei o English Experience, que para mim foi incrível, porque eu aprendi que o inglês, a gente não precisa estudar gramática a princípio, você precisa ouvir. O falar é consequência do ouvir. Foi assim que a gente aprendeu o português, certo? Então, o método Ronério me chamou a atenção, além disso, através de filmes, ou seja, com certeza vai ter a minha atenção ouvir os filmes. E todos os cursos que ele dá, toda a questão da meditação, de limpar a mente, para fazer você se concentrar mais e ter o foco, a disciplina, me ajudou bastante. Hoje eu tive coragem de vir para os Estados Unidos sozinha, resolver o meu divórcio, que era algo pendente, que eu queria muito resolver, mas eu nunca me senti com o inglês suficiente para isso e hoje eu estou aqui. E foi uma surpresa para mim descobrir que as pessoas que conversam comigo falaram nossa, mas você sabe inglês? E eu fiquei muito feliz de saber disso e, inclusive, fiz vários amigos aqui que conseguem me entender e estão me ajudando e até com os cachorros eu consigo falar. Maia, come in, come in. Ela me entende. Boa, filha. Sente-se, dê-me um pão. Outro pão. Por favor, dê-me. Por favor? Boa, filha. Isso é tudo para agora, pessoal. Até a próxima.